A Prefeitura de São José do Rio Preto lançou o programa Rio Preto Mais Educação, que prevê investimentos de R$ 18,3 milhões na modernização dos equipamentos de informática para as escolas municipais. O programa prevê, entre outros, a compra de 1.375 notebooks para salas de aula, 1.000 computadores para laboratórios de informática, 550 projetores, 450 webcams, 450 telas retráteis, 1.500 pendrives e 70 microfones sem fio para utilização pelo corpo pedagógico e professores da rede municipal. E nós vamos avançar em todas as direções para recuperar esse tempo de pandemia, esse tempo que as aulas online não atenderam da forma que queríamos, um tempo muito especial para todo mundo, mas nós estamos aqui muito unidos com a participação dos professores e fazendo esse investimento da ordem de R$ 14 milhões para que as escolas estejam devidamente adequadas e apropriadas. E, portanto, há todo um trabalho de ensino, de qualificação dos nossos profissionais através da EMPRO que temos, a empresa de tecnologia, e, enfim, vamos avançar sempre porque a educação é prioridade no nosso grupo. Vereadores, membros da Comissão Permanente de Educação da Câmara, acompanharam o lançamento do primeiro eixo do programa, que é tecnologia. O que eu sei é o diferencial que você está fazendo nessa secretaria. E quando fala de criança, a gente fala de futuro. E eu sei muito bem o que essas crianças passam, eu vim do social, e eu acho que eu nunca vi uma coisa dessa em toda a minha vida. Então eu estou muito orgulhoso, muito feliz. Conta comigo no que precisar dentro da Câmara Municipal e fora também. Isso demonstra a preocupação que o senhor, o senhor governo, a secretária, tem para com a educação. O vice-prefeito Orlando, Bolsonaro, ele demonstrou claramente as bases fundamentais que movem a educação. Não adianta todo esse esforço que é feito aqui para a Prefeitura, esse investimento e esse trabalho árduo que é feito nesse momento tão difícil que atravessamos, se não tiver o nenhum de todos. Mas o principal papel é de vocês. Vocês são o agente transformador da sociedade. São vocês que vão utilizar essas ferramentas para que possam modificar o nosso futuro, o nosso presente. São vocês, e somente vocês, que poderão fazer essa transformação na sociedade. Os outros eixos ainda a serem anunciados, contemplam áreas como meio ambiente, brincar e aprender e inclusão. Nesta primeira fase do programa, serão entregues 450 kits de tecnologia para as 45 escolas fundamentais do município. Cada kit é composto por um notebook, bolsa de proteção e mouse para cada sala de aula, além de duas webcams por escola. Posteriormente, serão atendidas as escolas de ensino infantil e os 70 laboratórios de informática das escolas.